Seja bem-vindo a nossa aula de número 27 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 31, página 18 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médico. Lembrando que essa atividade 31 é a nossa última atividade do tema 3, certo? Porque o tema seguinte é o tema 4. O que ele diz nessa atividade 31? Se foram sorteadas duas pessoas, uma da fileira da frente e outra da fileira de trás, qual é a probabilidade que sejam sorteadas duas pessoas de imóculos? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui dois bloquinhos, certo? Para a gente poder entender a ideia. A gente já sabe que a probabilidade do evento ocorrer, a probabilidade do evento ocorrer é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, certo? O que significa? Significa que ele está fazendo o seguinte, se foram sorteadas duas pessoas, então uma da fileira de trás e outra da fileira da frente e outra da fileira de trás. Então eu estou imaginando que foi feito sorteios separados, certo? Então eu estou imaginando que foi feito um sorteio na fileira da frente com as seis pessoas e depois um outro sorteio na fileira de trás com as seis pessoas. O que ele quer? Ele quer qual é a probabilidade de sair duas pessoas de óculos, certo? A gente sabe pelo enunciado que na fileira de trás e na fileira da frente existe o que? Duas pessoas de óculos. É o que ele está aqui. Aqui, ó. Na fileira da frente estão quatro homens e duas mulheres. Entre as pessoas deste grupo, duas da fileira da frente usam óculos e dois homens da fileira de trás também. Então significa que na fileira da frente tem duas pessoas de óculos e na fileira de trás também duas pessoas de óculos. Então vamos lá. Então o que vai acontecer? O número de elementos do evento para o primeiro bloco é dois. E para o segundo bloco também é dois, porque eu tenho duas pessoas de óculos na primeira fileira e também tenho duas pessoas de óculos na segunda fileira. O número de elementos do espaço amostral é seis, tanto para o primeiro bloco como para o segundo bloco. Porque na primeira fileira eu tenho seis pessoas no total e na segunda fileira, que é a fileira de trás, eu também tenho seis pessoas no total. Então aqui eu monto a conta da seguinte forma. Então vai ficar dois sobre seis e aqui dois sobre seis. Combino isso. Então vai ficar dois sobre seis vezes dois sobre seis. Isso dá para simplificar aqui e aqui por dois e aqui e aqui também por dois. Então vai ficar um sobre três vezes um sobre três. Isso vai ser igual a um sobre nove. Então se você pega um real e divide para nove pessoas, vai dar 0,111 para cada. Então esse 0,1 vai ficar se repetindo infinitamente. Então esse um aqui vai ficar se repetindo infinitamente. E eu vou fazer o mesmo que foi feito na atividade anterior. Vou aproximar para quatro casas decimais e vou transformar isso em percentual. Então aproximadamente igual a 0,1111 vezes 100 para transformar em percentual. Isso vai ser igual a 11,11%. Então a chance desse evento ocorrer é de 11,11%. Novamente, toda vez que a gente estiver calculando a probabilidade do evento, a gente está dizendo as chances que esse evento tem de ocorrer. Isso significa que o evento vai ocorrer? Não. Não significa que vai ocorrer. Significa que ele pode ocorrer. Se vai ocorrer já é outra história. Certo? Então por hoje é só. O próximo tema é o tema 4, em que a gente vai focar apenas em estudo das probabilidades. Ficou com dúvida? Poste seus comentários. Por hoje eu fico por aqui. E fui!